Se já só pensas no Natal Não imaginas o que aí vai Milhares de brinquedos pra sonhar Heróis, bonecas, jogos pra brincar Brincar, oh 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 Entra no mundo da popota Dança, brinca e faz de conta Vem daí, o teu Natal está mesmo a chegar Está quase pronto o grande dia Um dia cheio de magia Vem daí, o teu Natal está mesmo a chegar Neste Natal, junta-te à popota no mundo dos brinquedos Do continente O que rende a ir ao continente